O que ele faz com a gente? Vocês estão aqui, são nós três Se eu não estivesse aqui, ele ia falar a mesma coisa A gente é obrigado Obrigado por ele a participar das lives Comentar e doar dinheiro Se não fizer isso, ele vai falar Que não vai ser mais nosso amigo Que não vai mais falar com a gente Que vai bloquear a gente Que vai pedir pra tirar os juntos do canal Que já participou com a gente aqui E a hora que é pra participar com a gente Dos nossos aqui, cara, tipo, ele cobra Tem que depositar cada um Tem que fazer uma vaquinha e depositar um dinheiro na conta dele Senão ele não participa com a gente E pra participar dos comentários A gente também paga, cara Pra ele estar ajudando a gente a responder nos comentários Então, ó, vou falar de novo Eu depositei o dinheiro que ia dar Da vaquinha dessa semana, Dano Dás Quando tiver aí e não responder agora, eu vou estornar ainda Dá tempo, cara? Dá tempo de estornar o depósito? Então, fica a dica Tens aí exatamente cinco minutos pra responder Tens aí exatamente cinco minutos pra responder